Música 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 Amém. 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 Que quere Que quere Que quere We buy by the way We bought As calm as bar As fear As Tukikeje lia them color Nike thanique Kedai adi Kala jasi ya kui othe Iumara adi Where's he queen? Mimi imagina tasinjui Where's he queen? Miss he queen? Kai working conkung Where's he muimbi? Oh Guy rains Kai unatuchok Ume tuban Queri He Haki Tumebae Tume kubari Sema sorry Sorry Umesalenda Ni Kama nime kubali Nimesalenda Nime kubali Mini ule demu Mungu anakuona Mungu macho yake Anakuona Karibu sana mama Asante sana Looking dope Thank you as always Aya Hadua unee Kwa hali bogwa Ni waka waga bogwa Bogwa ni ya hetokia And as always The weakness Apana Tumachini Aduchezi chini leo Apo hot Atiree Kama akuna kuchesasini Mambie Asito mange Tuna mbrok Nini Tuna mbrok Vibaya sana Brok to block Sana Nini 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 Extra Ordinary Blast Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ami isi, ami isi, ami isi, ami isi, ami isi Ami isi, 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 ami is Amém. 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 Por que eu fiz um banquete? Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?